Você falou aqui sobre a importância do marxismo como esse movimento, né? Que já, se a gente considerar a publicação do Manifesto Comunista, está chegando em 180 anos de história. Bom, nós temos hoje uma argumentação nas universidades em que os intelectuais burgueses buscam desqualificar a teoria do Marx pelo simples fato dela ter 180 anos. Acho que por ter sido escrita em outra época, ela não se aplicaria a esta época. Eu queria que você comentasse esse problema de se a teoria marxista tem prazo de validade. Primeiro é absurdo, né? Imagina você contestar qualquer teoria científica pela data que ela foi criada. É meio ridículo. Você tem que contestar a teoria com provas de que a teoria estava errada. Você comprovou que a realidade é outra. Isso daí ninguém fez. Houve tentativas, principalmente da direita, de combater o marxismo, mas são muito frágeis. Os neoliberais no Brasil fizeram, durante um período, fizeram uma propaganda muito grande de que o von Mises, o Hayek, não sei mais quem, teria provado por A mais B que a teoria marxista econômica está errada. Isso é tudo bobagem. Não tem a menor fundamento. Inclusive, essas coisas já foram desmentidas inúmeras vezes por outros marxistas. Eu acho que isso daí apenas indica que o nível intelectual está muito baixo. Porque uma pessoa inteligente não poderia aceitar esse argumento. Ah, isso é uma teoria velha. Agora, o marxismo, vamos ver, é uma teoria também tão antiga assim? Não, porque os marxistas continuaram a obra de Marx durante todo o período posterior, até hoje, inclusive. Nós temos aí Lenin, nós temos aí Kautsky, Franz Mering, uma série de intelectuais importantes da segunda internacional. Temos Lenin, os intelectuais da terceira internacional, Trotsky, a quarta internacional, e os grupos trotskistas posteriormente. Então, não dá para dizer que a teoria é velha. Inclusive, não só ela não é velha, como que foi introduzido aí atualizações de acordo com a evolução do próprio capitalismo. O livro do Lenin, o imperialismo, é uma das grandes realizações. Se você lê o Capital, você tem que ler também o Estado, o imperialismo faz superior do capitalismo. É um texto decisivo nesse sentido.